Iniciativa para enfrentar problemas hídricos em Santa Catarina foi aprovada nesta quarta-feira, dia 2 de junho, pela Comissão de Finanças e Tributação. Trata-se da alteração do Plano Plurianual para destinar recursos para o combate à estiagem. São 100 milhões de reais em 2021, 2022 e 2023. Para cada ano serão destinados 70 milhões de reais para a construção de cisternas e 30 para a preservação de fontes e nascentes. Além disso, a comissão aprovou proposta que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Destina já urgente 100 milhões de reais, dos quais 70 milhões para a construção de cisternas e outros sistemas de armazenamento de água e 30 milhões para a preservação das nossas nascentes. E o projeto de lei foi lido no dia de ontem, dia 1 de junho, no expediente e hoje já foi votado e aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças. Portanto, os dois projetos já estão prontos para serem votados no plenário. A comissão também aprovou medida provisória editada pelo governo do Estado, que concede auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a microempreendedores individuais e a micros e pequenos empreendedores. De acordo com a medida, os recursos serão disponibilizados por meio de financiamentos junto ao Badesc e ao BRDE. Os beneficiados terão 12 meses de carência para iniciar o pagamento do financiamento com juros zero e quitação em até 36 vezes.